Em viagem ao Japão para participar do G20, aquele encontro dos líderes das principais economias do mundo, o presidente Jair Bolsonaro anda bem irritado. E não é pra menos, né? Essa semana a polícia espanhola prendeu um oficial brasileiro que participava da comitiva do presidente da república, um sargento da aeronáutica que carregava em sua mala de mão 39 quilos de cocaína. 39 quilos de cocaína que embarcaram no avião oficial do governo. Ninguém sabe como, ainda não se sabe. A investigação é sigilosa. Bem, ontem tivemos a notícia de que a expectativa de crescimento do Brasil, que era de 2%, já baixíssima, caiu pra meros 0,8% ao ano. É muito pouco. Também o número de empregos com carteira assinada, em maio, foi o mais baixo em 3 anos. Caiu pra meros 32 mil, 32 mil postos de trabalho apenas, pra um país que tem mais de 14 milhões de desempregados. Veja o déficit. Então, mais um sinal claro, um sinal evidente de recessão econômica. Agora, o que vem crescendo no Brasil é a rejeição a Bolsonaro. Subiu em dois meses 5 pontos. Já alcança os 32%. 32% dos brasileiros rejeitam o Bolsonaro. Isso faz com que Jair seja o presidente, em início de mandato, mais impopular da história do Brasil. E como se não bastasse, a maioria dos brasileiros, 48%, então a maioria desaprova a maneira com que Jair Bolsonaro vem conduzindo o país, vem governando o Brasil. Então, não bastasse todo esse inferno astral, mal pisou no Japão, Bolsonaro já levou dois puxões de orelha. A chancelera Angela Merkel, a chancelera alemã, e o presidente francês Emmanuel Macron, eles criticaram duramente a política ambiental de Jair Bolsonaro. Bem, Macron, o presidente francês, chegou a ameaçar romper relações comerciais com todo o Mercosul, caso o Brasil descumpra o acordo climático assinado em Paris. Então, é claro que Bolsonaro não gostou dessas admoestações, desses puxões de orelha, e mandou um recado. Não foi ao G20 para ser criticado. Bem, o fato é que desde que ele tomou posse, o Bolsonaro vem sendo alvo de críticas severas de ambientalistas dentro e fora do Brasil. Por quê? Porque ele abertamente já se declarou comprometido em afrouxar as leis de proteção ambiental. Ele já se declarou abertamente favorável em aumentar a extração mineral, diminuir a fiscalização de crimes contra a fauna, contra a flora, de crimes contra os mananciais hídricos. Pois bem, isso não pega bem, nem dentro nem fora do Brasil. Para especialistas em comércio exterior, isso seria um tiro no pé, porque o Brasil estaria perdendo um importante ativo comercial, que costumava ser esse comprometimento com as questões ambientais, com as questões climáticas. Então, essa imagem de país amigo da natureza ajuda, ajuda nas negociações tanto diplomáticas e principalmente nas negociações comerciais. E nesse momento de grave recessão econômica que o Brasil atravessa, não nos interessa, como país, perder mais parceiros comerciais. Já temos poucos. Então, ainda mais nesse momento em que China e Estados Unidos ensaiam aí uma reaproximação. Quando China e Estados Unidos estão inclinados a fazer as fases. Ou, no mínimo, selar uma nova trégua. Então, insistir nesse crescimento desenfreado, nesse crescimento a qualquer custo, a qualquer preço, quebrando acordos, quebrando protocolos climáticos já assinados, desmoraliza o país, né? Não é uma boa estratégia. Seremos os vilões ambientais com quem o mundo não quer mais fazer negócios. Então, Bolsonaro, muita calma nessa hora. Boa noite, Brasil.